Olá, amores do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer pururuca com dois ingredientes na panela de pressão, que é uma delícia. Para essa receita nós vamos precisar de um quilo de barriga de porco, cortada mais ou menos nesse tamanho. E aqui eu tenho 120 ml de óleo de girassol, que pode ser substituída por três colheres de sopa bem cheia de banha de porco. A banha de porco é encontrada em mercado, ela fica próximo às manteigas, tá bom? Então aqui eu vou utilizar óleo, mas você pode substituir pela banha do porco. Dois ingredientes e uma receita maravilhosa. Se você quiser acrescentar aqui uma colher de café de sal, você pode acrescentar. Eu não vou colocar sal dessa receita, vou usar apenas esses dois ingredientes e vai ficar incrível. Então eu vou arrumar tudo aqui e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Olha que simples, em uma panela de pressão você vai colocar todos os pedaços de barriga que você já cortou. Se você lavar essa barriga, você tem que secar com papel toalha ou um pano de prato, tá bom? Para ficar bem sequinha, para não ficar espirrando muito. Por cima você vai colocar o óleo de girassol ou então a própria banha do porco e pronto. Aqui é o seguinte, se você for acrescentar sal, é uma colher de café de sal, tá bom? Eu não vou colocar porque o sal é opcional, você coloca se você quiser. Nós vamos retirar a borracha da panela da tampa da panela de pressão e vamos colocar aqui tampada dessa forma sem a borracha. E vamos levar ao fogo médio por 10 minutinhos, vamos lá? aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos deixar fritando aqui tampada sem a borracha, ó, a borracha tá aqui fora da panela por 10 minutinhos. Daqui 10 minutinhos eu volto para mostrar para vocês como que está a nossa pururuca com apenas dois ingredientes. Olha só, depois de 10 minutinhos aqui com a panela tampada vamos destampar para ver como que está, sempre tomando muito cuidado porque espirra demais quando está fritando esse torresmo ou pururuca. Olha que beleza, bem douradinho, mas ainda tem os pedacinhos que estão brancos, então eu vou fechar novamente e vou deixar mais 5 minutinhos. Nesse momento com muito cuidado, se você quiser, você pode dar uma viradinha com a ajuda de um garfo ou uma colher que tenha cabo bem longo como essa que eu estou utilizando. Então eu vou deixar mais 5 minutos aqui e assim que estiver prontinho eu volto para mostrar para vocês. Olha só, depois de mais 5 minutos aqui com a panela tampada olha que maravilha, agora sim está no ponto. Bem douradinho, bem crocante, então agora eu vou desligar o fogo e vou retirar aqui da panela. Vamos lá? Aqui com a ajuda de um garfo, ó, com o fogo já desligado, nós vamos tirar um a um e vamos passar para um prato dessa forma. Eu vou retirar todos eles e já já eu volto para mostrar para vocês. Olha só a nossa pururuca com dois ingredientes finalizada, olha só que cor incrível, ó o barulhinho. Super crocante, eu abri uma aqui para ver como ficou por dentro, olha só que maravilha. Olha a crocância, ó o barulhinho. Que incrível que fica. Maravilhosa essa receita, façam porque vocês vão adorar. Como petisco no final de semana, com aquela cervejinha geladinha, ou até mesmo como acompanhamento no almoço ou jantar, é maravilhosa. Façam também para servir junto com uma feijoada que fica incrível. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita.